Bem-vindos, amores! Eu sou Carola Evie, estou aqui com você todos os dias, de segunda a segunda, trazendo tiragem de signos para cada um de vocês. Para você ter acesso direto ao seu signo aqui no vídeo, é só clicar na descrição que está aqui embaixo, clica no nome do seu signo que você já vai direto para a sua tiragem. Lembre-se sempre de estarem vibrando no positivo para atrair o positivo e que a mensagem ressoe com você em algum aspecto da sua vida que você precisa saber, tá bom? Que os olhos não veem e o oráculo revela. Bem-vindos, eu atendo também no particular, é só clicar no link que está aqui na descrição também, que vocês terão acesso à consulta particular. A minha gratidão eu deixo aqui para cada um de vocês. Por estarem aqui comigo, peço que vocês compartilhem os vídeos, compartilhem com pessoas especiais para vocês, para poder a gente fazer um infinito de gratidão, assim como eu venho todos os dias trazer vídeo para você, você pode retornar para mim, para a espiritualidade também, a sua gratidão em forma de comentário, de curtida. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com as pessoas que você ama. E muito obrigada por me deixar entrar na tua casa todos os dias. Vamos para os signos. Aquário, meu amor, atenção que a tiragem de hoje é completamente diferente, tá? Vamos lá, você vai escolher uma dessas duas cartas. A primeira carta, a lua, a segunda carta, a estrela. Escolha uma dessas duas cartas, eu não vou mostrá-la de novo, só vou mostrá-la de novo daqui a pouco. E mentaliza uma pergunta que você quer fazer à cigana, à espiritualidade, aos seus mentores, alguma coisa que você precisa de uma resposta. Pronto. Mentalizou, né? Presta muita atenção, tá? Mais tarde eu volto e vou responder alguns de vocês, vou escolher várias pessoas de vários, de todos os signos, de todos, né? Para trazer um fechamento para a tua tiragem. Vai ser uma consulta. Diferente, mas vai ser uma consulta. Porque eu não atendo nenhuma consulta particular. E falando nisso, consulta particular comigo, é só clicar no link da bio, tá? Eu não atendo nenhuma consulta particular mandando escrita, não. O meu é tudo áudio para aquela pessoa em específico, tirado para ela, falando com ela, entendeu? Aqui vai ser, ó, eu vou fazer um fechamento dentro da tua pergunta. Então, escolha a carta número 1 ou a carta número 2. Coloca aqui embaixo, escreva aqui embaixo a tua pergunta, o que você mentalizou, qual é a resposta que você precisa. Se você não quiser entrar em detalhes, não entre, mas coloque de alguma forma que dê para eu entender e coloque a carta que você escolheu, a 1 ou a 2. Porque eu vou trazer a resposta para você dentro do que você escolheu, dentro da sua intuição. Carta 1 ou carta 2. Para quem escolheu a primeira carta, a carta da lua, a resposta é não. Não, de jeito nenhum. Confusão, ocultação, engano, medo, ansiedade. Não agir até você ter certeza. Equívoco, insegurança, instabilidade, imprecisão, ilusão, experimentação, trabalho penoso. Intuição, sonhos e o inconsciente. Cuidado, tá meu amor? Não se engane você, não se iluda você e sabe a famosa frase do lobo em pele de cordeiro? É o que essa carta representa. Eu venho mais tarde da resposta para você, da sua pergunta, tá? É que é não com certeza. Para quem escolheu a segunda carta, a carta da estrela, a resposta é sim. Harmonia radiante, equilíbrio ativo, esperança, ajuda inesperada chegando. Discernimento, clareza de visão, inspiração, flexibilidade, grande amor dado e recebido. Para quem perguntou sobre o amor, ah, meu amor, você vai ser amada, amado novamente, com certeza, ou vai ser amado verdadeiramente como você merece. Entende? Grande amor dado e recebido, boa saúde, mapa espiritual completo. Aqui só tem uma ressalvozinha que eu peço para você a respeito de você próprio. Você, às vezes, os pés saem um pouquinho do chão. É um pouco sonhadora, sonhador. Finca mais esses pés no chão um pouquinho. Porque às vezes você tende a ser muito inocente. É isso. Mas a resposta é sim, sim para tudo. Para de, é, placa, igual aquelas figurinhas, placa de pare para nós é prossiga. Uhum. E deixo aqui a sua questão com a carta escolhida que eu volto já, já, mais tarde, para poder responder. Axé para você. Ariês, se você caiu aqui de paraquedas em qualquer data é porque essa mensagem é para você, meu amor. Minha cigana vai falar com você. Hoje a tiragem vai ser completamente diferente. Completamente. você vai ter que escolher uma das duas cartas. Presta atenção. Carta número um ou a carta número dois. Escolheu? Já vou dar a sua resposta. Porém, eu vou fazer uma tiragem particular para você. Estou escolhendo várias pessoas de todos os signos para vir complementar a tua resposta. está a resposta que eu vou te dar a partir de agora. Eu venho complementar ela. Para você ter certeza absoluta do que você deve fazer. Certo? Vai ser uma tiragem particular. Para quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link da bio. Então, a primeira carta, para quem escolheu a primeira carta, né? É talvez. Talvez. O louco. Aventura, inocência, espírito livre, espontaneidade, autoconfiança, descuido, imaturidade, originalidade, juventude, viagens. É hora de começar uma nova experiência. Porém, não pode esquecer, tá? Não pode esquecer que aqui tem um penhasco. Cuidado para não cair. Para você não ir, ir, ir e não olhar o todo. Mas é uma carta leve. Por isso, é preciso que você deixe a sua pergunta. Se você não quiser se expor, tanto para a carta número 1, quanto para a carta número 2. Se você não quiser se expor, não se expõe. Coloque sua pergunta de uma forma que eu possa entender e especifique a carta que você escolheu. Porque as cartas mudam. Até porque quem escolheu a carta número 2 é talvez também. Mas a energia da carta número 1 e da carta número 2 é completamente diferente. Então vai ser de acordo com o que você perguntar. Eu vim te trazer a resposta. Os enamorados, para quem escolheu a carta número 2. Decisões importantes, parceria, alma gêmea, parceira, união, casamento, conexão, atração, amor, romance. Relacionamento, desejo, energia. Tem algumas palavras que eu não posso falar. Paixão, paixão, paixão pelo estudo, trabalho, paixão, parceria. A necessidade de escolher um caminho. Pode estar confusa, confuso. Mais uma vez eu ressalto a importância de você colocar a tua pergunta aqui embaixo. O que você mentalizou com a carta que você escolheu. Que eu venho responder já já. Axé para você, meu amor. Câncer. Bem-vindos, amores. Minha cigana vai falar com cada um de vocês. Seja a data que for. Se esse vídeo chegou em outra data, é para você. Vamos ativar hoje um milagre, tá? Você vai digitar aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão. Espiritualidade 777. Eu recebo esse milagre. E fala essa frase o dia todo. Ok? Bom, para quem quer consulta comigo particular, é só clicar no link da minha bio. Olha só. A tua primeira carta é a carta da Imperatriz. A tua segunda carta é a carta do Diabo. Vou pedir para você escolher uma dessas duas cartas e fazer uma dessas duas, tá, gente? Não pode as duas. E fazer a mentalização a respeito de uma situação que você está passando. E fazer uma pergunta para a cigana, para a espiritualidade. Você vai ter a resposta hoje. Então, eu já volto daqui 10 segundos para te dar a resposta. Mentaliza. E escolha uma das duas. Para quem escolheu a Imperatriz, a resposta, meu amor, é sim. Energia feminina, beleza, feminilidade, sensualidade, fertilidade, gravidez, maternidade, abundância, arte, criação, natureza, harmonia, empoderamento, matriarcado. Riqueza e abundância. Inchalá. Antes de fazer a segunda tiragem. De falar com você sobre a segunda tiragem. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Escreva aqui embaixo a pergunta que você fez. Se você não quiser entrar em detalhes, não precisa. Contanto que você deixa de uma forma entendível para mim. Falando qual das duas cartas você escolheu. Um exemplo. Escolhi a Imperatriz, Carol. A minha situação é tal. Entende? Eu vou vir mais tarde responder algumas pessoas. Respondendo. Fique atento à resposta, tá? Pode ser que seja você. Vou escolher mais tarde várias pessoas de vários signos para trazer algumas respostas. Não deixa de ser uma tiragem, tá? Eu vou fazer o fechamento do que você escolheu. Ainda mais se você estiver em dúvida. Para quem escolheu o diabo, a resposta é não. Toxicidade. Vícios. Auto-engano. Segredo. Tentação. Obsessão. Servidão. Ganância. Ego. Tem algumas palavras aqui, infelizmente, que eu não posso colocar. Mas a situação é bem tensa. Problemas de todos os tipos. Aqui, a carta do diabo. Significa o ser humano e os seus excessos. Ultrapassou todos os limites. A mesma coisa para você. Deixa aqui embaixo a tua pergunta. O que você mentalizou. E a carta que você escolheu. Não adianta... Não adianta, gente, ter escolhido uma carta. E digitar embaixo. Escrever a pergunta. Escrever a mentalização que você fez. E dizer que escolheu outra carta. Não adianta. Não é assim que funciona. A gente tem que lidar com a verdade. E... Por mais que doa. A verdade sempre liberta. Então, não adianta. Você estará enganando a si próprio. Não a mim. Entende? Não adianta. A espiritualidade pediu que eu dissesse isso. E eu não estou afirmando o que vocês irão fazer. Estou afirmando o que alguém pensou em fazer. E... Pode desconsiderar as duas cartas. Entendeu? Pois é. Então, eu volto aqui mais tarde para responder várias pessoas de vários signos. Para fazer um fechamento dentro da tua pergunta. Não se esqueça de colocar qual a carta você escolheu. E colocar qual a situação que você fez a pergunta. De uma forma que eu possa entender o que você precisa saber. Axé para você, meu amor. Capricórnio, meu amor. Bem-vindos. Vamos. Olha. Tua primeira carta caiu. Vamos mentalizar um milagre. Você precisa de um milagre? Ele acontece em até 15 dias para aquele que crê e que é grato. Portanto, digita aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. 7, 7, 7. Eu recebo esse milagre. Fala essa frase o dia todo, tá bom? Para quem quer consulta comigo particular. É só clicar no link que está aqui na minha bio. Vou te pedir uma coisa. Sua primeira carta é a carta da estrela. Sua segunda carta é a carta da temperança. Escolha uma dessas duas cartas. Mentaliza uma pergunta que você precisa saber. E você vai ter a resposta. Para quem escolheu a carta da estrela. Você pensou em alguma pergunta, em alguma questão. Pois a resposta é sim. Esperança, ajuda inesperada, discernimento e clareza de visão, inspiração, flexibilidade, grande amor dado e recebido, boa saúde, mapa espiritual completo, harmonia, radiante e equilíbrio ativo. Olha só, eu não sei o que você perguntou, mas eu vou pedir para cada um de vocês. Para quem escolheu a temperança, eu vou falar agora, tá? Deixar aqui nos comentários a pergunta que você fez e a carta que você escolheu. Se foi a estrela ou se foi a temperança. Por quê? Eu venho mais tarde responder, responder algumas pessoas. Então, tomara que seja você. Coloca a sua questão. Mesmo que você não queira se expor, coloque de uma forma que dê para eu entender. Porque eu vou responder algumas pessoas. Para fechar, fazer o fechamento da tua tiragem de hoje. Entendeu? Pois é. Algumas pessoas. De cada signo eu vou escolher hoje. Para quem escolheu a temperança, a resposta é sim, mas presta atenção. Paciência, moderação, adaptação, compostura, reflexão, busca pela paz, bom casamento, relacionamentos harmoniosos, grande talento, criatividade, perspectiva, espiritualidade e mentalidade positiva. A resposta é sim. Aqui, quando fala num bom casamento, não quer dizer que o casamento esteja maravilhoso. Qualquer coisa que eu tocar em mim fica vermelho, é impressionante. Não quer dizer que o casamento esteja maravilhoso. Quer dizer que a depender de como tenha sido sua pergunta, a resposta é sim. Então, por isso que eu vim ao mais tarde responder algumas pessoas. Por quê? Porque às vezes o que você acha que é sim, não é sim, é não. Depende do que você perguntou. Eu vou associar a tua pergunta com a carta que você escolheu. E daqui a pouco eu tô por aqui pela área, ok? Axé pra você, meu amor. É uma tiragem diferentona hoje. E vamos ver se vai ser bom pra vocês. Tomara que seja. Escorpião, o que os olhos não veem o oráculo revela. Bem-vindos. Minha cigana vai falar com cada um de vocês. E eu também vou fazer tiragem particular pra você hoje. Presta muita atenção, tá? Escolha uma dessas duas cartas. A primeira carta ou a segunda carta. Escolheu? Bom, mentaliza uma questão que você precisa de uma resposta. Mentalizou? Você vai escrever aqui embaixo a sua pergunta, que eu venho ao mais tarde responder várias pessoas de todos os signos. Fica atento, tá? A tua resposta que eu vou responder. E escreva aqui embaixo a tua pergunta. Com a carta escolhida. Carta número 1 ou carta número 2. Que eu venho fazer o fechamento, caso você tenha alguma dúvida. Entendeu? Bom, cheguei. Foi muito rápido. Pra quem escolheu a primeira carta, a Imperatriz. A resposta é sim, meu amor, pra você. Mas presta atenção, tá? Presta atenção, porque a depender... A depender... Por isso que eu pedi pra vocês deixarem aqui escrito, né? A depender do que seja que você mentalizou. Precisa de uma resposta mais aprofundada. Energia feminina, beleza, feminilidade, sensualidade, fertilidade, gravidez, maternidade, abundância, arte, criação. Você é bem criativo, né? E abraça todo mundo bastante. Harmonia, empoderamento, matriarcado. Riqueza e abundância. Inxalá. Inxalá. Pra quem escolheu a carta número 2, a estrela. Essa estrela vai sair pra todo mundo hoje. Vocês estão bem sonhadores, hein, amores? Então... E assim, a estrela vem não só falando que vocês são sonhadores, como vem falando que, cara, não deixa o sonho morrer. Não deixa o sonho morrer. Seu sonho não pode morrer nunca. A resposta é sim. Esperança, ajuda inesperada, discernimento. Você vai ter ajuda inesperada. Clareza de visão, inspiração, flexibilidade, ser flexível, né? Grande amor dado e recebido. Boa saúde. Harmonia radiante e equilíbrio ativo. A resposta é sim. Por isso é importante que você deixe aqui a sua pergunta. Porque não importa a situação que você esteja vivendo. As duas cartas que saíram aqui foram muito positivas. Porém, cada uma tem uma energia específica de acordo com o que você está vivendo agora. Então, de acordo com o que você está passando, de acordo com o que foi a tua pergunta, pra espiritualidade, você vai ter sua resposta. Porque eu venho te dar mais tarde a resposta aqui por escrito. Fechou? Consulta particular. Não deixa de ser. Apesar de que minha consulta particular não é assim. Inclusive, quem quiser consulta particular comigo é só clicar no link da bio, viu? Não é assim. Minha consulta particular eu mando áudios específicos, voltados para cada pessoa, para cada questão e específico de cada pessoa. É completamente diferente. Sou eu e você mesmo no tete a tete. Assim, eu mando tudo direitinho. A não ser que seja online, né? No sentido de chamada de vídeo, etc. Que aí, também, é em tempo real. Então, é isso. Até daqui a pouco eu volto com tua resposta mais completa. Gêmeos, moça, se você chegou aqui por um acaso, é porque essa mensagem é pra você, seja a data que for, minha cigana vai falar com você. Hoje a tiragem vai ser completamente diferente, tá? Escolha uma dessas duas cartas. Primeira carta, segunda carta. Escolheu? Pronto. Mentaliza uma questão que você queira saber, que eu vou trazer a resposta pra você. Logo após os dez segundos, eu trago a resposta pra você. Escolha a carta número um ou a carta número dois. Escreva aqui embaixo a pergunta que você quer saber e a carta que você escolheu. Que eu venho aprofundar a tua resposta. Eu venho trazer mais resposta pra você. Fazer uma consulta, né? É. Só por escrito. Entendeu? Então, caso você tenha dúvida a respeito da questão, escreva aqui embaixo. Se você não quiser se expor, não tem problema. Coloque de uma forma que eu entendo o que você estará falando. E coloque a carta que você escolheu. Porque eu vou te dar uma resposta direta, concreta, apenas com essa carta. Certo? Olha, pra quem escolheu a primeira carta, o imperador. A resposta é sim. Sim. Poder, vontade, energia, certeza, constância, firmeza, rigor, precisão, justiça, positivismo, realização, protetor poderoso, figura paterna, homem mais velho, inteligência e controle autoritário. Cuidado com o controle, né? Por isso que é importante deixar a pergunta e a carta escolhida. Porque tudo existe um reticência. Existe um porém em tudo. Né? A resposta é sim. Mas, pode ser... Não. A resposta é sim. Mas você precisa entender o porquê que é sim. Com profundidade. Certo? Pra quem escolheu a carta número 2, o diabo. É não. A resposta é não, meu amor. Toxicidade, vícios, auto-engano, segredo, mentira, tentação, obsessão, servidão, ganância, ego. Tem outras palavras que eu não posso falar. Não posso falar de jeito nenhum. Problemas de saúde mental, psicológica, física, emocional. Financeira. O ser humano e seus excessos. Deixa aqui tua pergunta com a carta escolhida. Que eu venho trazer o complemento pra tua resposta. Já, já. Axé pra você, meu amor. Leão, meu amor. Bem-vindo. A minha cigana vai falar com você. Você, apesar de que, não tem problema nenhum você ver esse vídeo em outra data. Porque se você ver em outra data, é porque ele é pra você. Tua primeira carta, a sacerdotisa ou a gran sacerdotisa. Tua segunda carta, a roda da fortuna. Vamos ativar hoje um milagre. Eu vou te explicar o porquê das cartas diferentes. E, logo após a ativação, tá bom? Você vai digitar aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. 7, 7, 7. Eu recebo esse milagre. É pra ativação de milagre, tá? Ele acontece em até 15 dias. Mentalize e fala essa frase o dia todo. Agora eu vou te pedir uma coisa. Aqui temos a sacerdotisa e a roda da fortuna. Escolha uma dessas duas cartas. E mentalize uma questão que você precisa saber. Sim ou não, o que quer que seja. Que você precisa saber. Mentalizou, né? Bom, pra quem escolheu a gran sacerdotisa, A resposta pra tua pergunta é sim. Paciência, confiança, descrição, estabilidade emocional, decisão ponderada, modéstia, intuição, mistério, conhecimento esotérico, adivinhação. Se você me perguntar, Carol, tem alguma coisa escondida de mim? Possivelmente que tem. É sim pra positivo ou sim pra negativo? É sim, meu amor. Você tem que entender como é que você fez essa pergunta. É sim. O que tiver escondido não quer dizer que seja ruim. Pode ser que você esteja escondendo de você próprio. Você não queira ver, você não queira enxergar. Então, tudo isso é muito relativo. Pra quem escolheu a roda da fortuna, A resposta é talvez. Por quê? Porque a roda da fortuna, ela é cíclica, ela sobe e desce. A gente leva aqui como, talvez, né, nesse ponto dessa tiragem. Pra essa tiragem em específico, soa como inconstância. Soa como algo, sabe, que sobe e desce, volúvel. Algo que não tá estável. Pode tá em cima ou pode tá embaixo. Mudança, evolução, sucesso, boa sorte, destino, felicidade, abundância, novas condições, crescimento. O ciclo perpétuo da vida. É um talvez, porque a depender da situação, o que quer que seja, a depender da situação, isso aqui é uma certeza de que você precisa passar por isso. São aquelas situações que ocorrem na vida da gente, que fogem do nosso controle, que normalmente chegam movimentando a gente, tirando a gente da zona de conforto, dando susto muitas vezes. Entende? Então a resposta é um talvez. Você vai saber o que que você pensou, o que que você mentalizou, o que que você precisa saber. Para as duas questões, as duas cartas, da Gran Sacerdotisa e da Roda da Fortuna. Qual foi a sua pergunta? Se você não quiser expor sua pergunta de frente, de cara, coloque algo que eu precise saber a respeito da sua pergunta. Porque eu volto aqui mais tarde para olhar todos vocês, as respostas de vocês, e vou responder. Vou responder, você coloca eu escolhi a opção 1, eu escolhi, ou eu escolhi a Sacerdotisa, ou eu escolhi a Roda da Fortuna. Porque eu volto aqui mais tarde para responder algumas pessoas. E bota a situação que você mentalizou, que você precisa de uma resposta. Que aí eu trago o fechamento para alguns de vocês, sobre a questão de vocês. Certo? Desculpa a prolixidade, é porque hoje eu estou atrasada e cheguei chegando, sabe? Muito rápido. Hoje foi atípico também. Ó, axé. Libra, bem-vindos não. Passa esse vídeo, se você chegou aqui em outra data. Porque esse vídeo é atemporal. Minha cigana vai falar com você, seja quando for. Chegou para você, meu amor, que é essa mensagem para você. Hoje vai ser tudo diferente. Presta muita atenção. Mentaliza uma questão que você precisa de uma resposta. Urgente. Urgentíssima. Mentalizou? Escolha uma dessas duas cartas. Primeira carta. Segunda carta. Você vai digitar aqui embaixo, qual é a situação que você está passando. Se você não quiser se expor, não tem problema. Escreva de uma forma que eu possa entender. E não se esqueça de colocar qual das duas cartas você escolheu, a primeira ou a segunda. E você vai ter uma consulta comigo. Vou escolher várias pessoas de todos os signos hoje para responder. Fique atento à sua resposta. Porém, eu vou te responder já aqui. Só que eu venho trazer um aprofundamento maior para a tua resposta, caso você tenha alguma dúvida. Certo? Para quem quer consulta comigo particular, é só clicar no link da Biu. Para quem escolheu a carta número 1, a roda da fortuna. Talvez. Tua resposta é talvez. Porque a roda da fortuna é a roda. Aqui a espiritualidade diz para você que tudo o que estiver acontecendo com você agora, serve para o teu crescimento. Para a tua evolução. Não importa o que seja, aprenda e ressignifique tua vida a partir desse acontecimento ou desse momento tão instável que você está passando. E escreva essa carta. O ciclo perpétuo da vida. Escreva essa frase. O ciclo perpétuo de vida. Desculpa. É um talvez e até por ser um talvez, você colocando aqui embaixo a tua pergunta com a carta escolhida, com certeza você vai ter sua resposta. Eu venho responder vários de vocês mais tarde, tá? Para quem escolheu a carta número 2, é um sim. Esperança, ajuda inesperada você vai receber, discernimento e clareza de visão, inspiração, flexibilidade, grande amor dado e recebido, boa saúde, harmonia radiante e equilíbrio ativo. Caramba. É um sim. A única ressalvazinha que eu faço aqui a respeito dessa carta é sobre você fincar os pés no chão, mas um tiquinho assim porque você tende a ser mais sonhador, sonhadora. Mas é um sim. E mesmo que seja ruim, é um sim. Vai dar tudo certo. Aqui é a certeza de que tudo vai dar certo. Entendeu? Não esqueçam de deixar a pergunta de vocês com a carta escolhida. Um ou dois. E já já eu começo a responder, eu já comecei a responder algumas pessoas já, viu? Axé. Peixes. Vamos ativar hoje um milagre. Milagres acontecem. Você vai digitar aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. 777. Eu recebo esse milagre e ele chega, viu, gente? Vocês viram que eu tirei duas cartas bem rapidamente, né? Eu quero que você escolha uma das duas. O hierofante ou o carro. Escolha uma das duas. Mentaliza uma pergunta que você precisa de uma resposta. Eu vou tirar essa resposta já já. Não se esqueça, pra quem quer consulta comigo particular, é só clicar no link da Bill. Prestem muita atenção, tá, amores? Pra você que escolheu o hierofante, a resposta é, talvez. Por quê? Crenças, educação, sabedoria, ensino, fazer a coisa certa, situações estáveis e seguras, compromisso, casamento, religião, espiritualidade, conexão com o divino. Procure alguém para te guiar na vida. Eu vou te falar uma coisa. Não sai daqui, não. Eu ainda preciso falar com você. Para as duas questões, tanto da primeira carta quanto da segunda carta. Escreva aqui embaixo. O que foi que você mentalizou que você precisa de uma resposta, que você pediu a espiritualidade, a cigana, ao seu mentor, mentora. Escreva de uma forma que dê pra eu entender. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas não querem se expor, mas pode escrever de uma forma sem se expor. E coloque a carta que você escolheu, se foi o hierofante ou se foi o carro. Certo? Eu venho aqui mais tarde pra escolher algumas pessoas de cada signo pra trazer a resposta completa pra vocês. Em cima da sua situação. Então eu só posso trazer a resposta se você colocar qual é a situação. Mesmo que você coloque de uma forma mais fechada. E coloque a carta que você escolheu. Não adianta mentir, porque senão não funciona. A gente lida com a verdade. A verdade pode doer, mas ela liberta. Então a resposta é talvez. Coloque que mais tarde eu volto pra responder. Responder algumas pessoas. Vou trazer o fechamento do jogo pra você. Pra quem escolheu o carro, a resposta é sim. Triunfo, vitória, superação de obstáculos, esperança, conquista, boas notícias inesperadas, grande autocontrole, capacidade de determinar o próprio destino, grande força física e mental, velocidade, viagens. Olha só a sua frase. Eu tenho o poder e a força de vontade. É você. Estou curiosa pra ver as respostas de vocês, as perguntas de vocês. Não se esqueçam, por favor, de colocar a carta escolhida. É de suma importância, porque senão eu não vou saber qual foi a que você escolheu. Eu não vou poder dar um fechamento, fazer um fechamento da tua tiragem. Tá bom? Axé pra você, meu amor. Sagitário, meu amor. Minha cigana vai falar com vocês, tá? Cada um de vocês. Escolha uma dessas duas cartas. A mensagem de hoje, a tiragem de hoje vai ser completamente diferente. Carta número um. Ou carta número dois. Mentaliza a questão que você quer saber. Mentalizou? Escreva aqui embaixo. Se você não quiser se expor, não tem problema. É só escrever de uma forma que eu entenda. e colocando qual das duas cartas você escolheu. Carta número um ou a carta número dois. É de suma importância que você fale qual das duas cartas você escolheu. Que eu venho trazer uma mensagem, uma tiragem, uma consulta completa pra você. Tô escolhendo várias pessoas de todos os signos hoje pra responder. Vai ser aqui, ó, na resposta. Certo? Bom, pra quem quer consulta particular é só clicar no link da bio. Pra quem escolheu a carta número um. Os enamorados. Talvez. Vamos saber por quê. Não se esqueça de deixar aqui tua pergunta, tá? Que eu venho trazer a tua resposta muito mais completa. Talvez porque decisões importantes, parcerias, almas gêmeas, parceiro, união. Os enamorados não é só o amor, tá, gente? Casamento, conexão, atração, amor, romance, relacionamentos, desejo, energia. Que eu não posso falar o nome. Paixão, paixão, paixão. A necessidade de escolher um caminho. Talvez você esteja indecisa, indeciso. E fala também de outras coisas, outras questões. Por isso que é um talvez. Espero que você entenda com profundidade essa resposta e espero que você coloque aqui a tua pergunta. Porque eu venho te dar o fechamento. Eu venho dizer pra você se sim ou não diante do que você perguntar. Eu faço o fechamento pra você. Pra quem escolheu a carta número 2, a torre. A resposta é não, meu amor. Não. Mudanças repentinas, sem alternativas. Perigo, crise, trauma, colapso. Planos irão falhar. Não posso falar as outras palavras porque são muito, muito fortes. Divórcio, ruptura. Não são essas que são fortes, não. São outras. As outras eu não posso falar. Ruína. Pra vocês terem uma ideia de como a carta da torre é. Só que a carta da torre tem um lado positivo. Aqui é não, mas ela tem um lado positivo. Muito positivo. Que é assim... Não tem alternativa. Entende? Não tem alternativa. O melhor caminho a seguir é o não. Ou é aceitação, sabe? O que quer que seja. É não. É melhor assim. Mas deixa a sua pergunta que eu vim te responder mais tarde. Avançar sem considerar ou contemplar. Ou seja, sem olhar pra trás. Avançar e ir adiante sem temer. Sem, sabe? Só ir. Que força que tem essa carta. E agora eu quero saber o que que você vai... Pra você que escolheu a carta número 2. O que que você vai botar? E a carta número 1 também. Como é um talvez. Tudo depende, né? De ser positivo ou negativo. Também depende de ser positivo ou negativo pra torre. Às vezes o que você acha que é negativo vai ser positivo. Vai ser muito bom pra você. Eu venho te responder mais tarde. Axé pra você, meu amor. Touro, meu amor. Minha cigana vai falar com você. Seja a data que for, não passe esse vídeo. Essa carta queria sair. Ela é sua. Primeira carta. Não vou falar qual é. Eu vou precisar da sua atenção. Porque hoje você vai ter uma tiragem comigo. Particular. É. Presta muita atenção. Escolha a carta número 1 ou a carta número 2. Escolheu? Mentaliza uma situação que você precisa de uma resposta. Eu vou te dar a resposta hoje. Daqui a pouquinho. Vou escolher várias pessoas de todos os signos pra responder. Vou te dar a resposta aqui agora. Porém, eu vou complementar, caso você tenha alguma dúvida, a tua pergunta. Tá bom? Vamos lá. Pra quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link da Bíblia. Pra quem escolheu, a carta número 1 é a carta da força. A tua resposta é sim. Mentalizou? Mentalizou, né? Tua resposta é sim. Porém, porém, eu sigo minha intuição como oraculista que sou cartomante, taróloga. Digo pra você que talvez. Por quê? Carta da força, poder, energia, grande amor, o espírito que domina a matéria, ação, coragem, sucesso, vontade poderosa e grande força física, força interior que doma a fera, poder sobre os animais. Eu tenho aptidão para realizar todos os meus desejos. Escreva essa frase aqui embaixo. Eu tenho aptidão para realizar todos os meus desejos. Porém, essa carta vai pra você como um talvez. Eu não serei irresponsável. Não que seja irresponsável ser sim, né? Ela é sim no estudo. Por isso que nós estudamos e seguimos a intuição da gente, a mediunidade da gente, né? Não vou ser responsável de dizer é sim, porque aqui eu prefiro muito mais o talvez, porque essa carta ela é oito ou ela é oitenta. Ela é oito ou ela é oitenta, ou eu? Oito ou oitenta. Sabe? Então, aqui tanto pode estar pedindo pra você soltar seus bichos, como pode estar pedindo pra você acalmar. Então, é um talvez. Por isso, é preciso que você deixe aqui a tua pergunta sobre a tua questão e a carta que você escolheu, se foi a força. Deixa escrita a carta da força, que eu venho responder para você, diretamente pra você, mais tarde. Eu já comecei até a responder alguns signos, tá? Bom, pra quem escolheu a carta número dois, é a carta da temperança. Aqui diz que sim, mas eu também digo que talvez, mais uma vez. Tem jeito, gente. É isso. Presta muita atenção pra você que escolheu a temperança. Paciência, por isso que é um talvez. Também são duas cartas extremistas, oito ou oitenta, que pede, ó, dosar, ó. Pra você dosar, pra não pesar mais pra um lado. Tudo que é de mais sobra, tudo que é de menos falta. Entendeu? Por isso que pra mim é um talvez também, mas aqui diz que sim. Paciência, moderação, adaptação, compostura, reflexão, busca pela paz. Relacionamentos harmoniosos, grande talento, criatividade, sim, perspectiva. Escreva essa frase aqui embaixo, ó. Espiritualidade e mentalidade positiva eu tenho. E não se esqueça de colocar a sua pergunta, porque eu venho responder. Eu venho responder ainda mais você. Eu venho responder, porque as duas pra mim são talvez. Então, eu vou voltar pra responder. O máximo, deixa tudo escrito certinho. Porque eu não tenho como adivinhar. Se você não quiser se expor, escreva de uma forma que eu possa compreender. E a carta que você escolheu, que eu venho te trazer a resposta mais tarde. Axé pra você, meu amor. Virgem, não tem data, é atemporal esse vídeo, tá bom? Chegou a mensagem, chegou o vídeo. É porque a espiritualidade precisa falar com você. Escolha uma dessas duas cartas. A primeira carta é a carta do julgamento. Só pode escolher uma das duas, sim, meu amor. A segunda carta é o sol. Escolha uma dessas duas cartas. Por isso que eu não uso esse anel mais, porque é só meu dedo. Escolheu, mentaliza uma questão que você precisa saber. Precisa muito saber de uma resposta. Mentalizou? Bom, presta muita atenção no que eu vou te falar, tá? Você vai colocar aqui embaixo a tua pergunta e a carta que você escolheu. Se foi o julgamento, que é a primeira carta, ou se foi o sol, que é a segunda carta. Eu vou te dar a resposta já, já. E venho mais tarde escolher algumas pessoas de cada signo pra fazer um fechamento dentro da resposta. Vai ser uma consulta pra cada um, tá? Algumas pessoas, não dá pra escolher todo mundo, porque não dá mesmo, gente. Mas façam a mentalização de vocês em cima do que vocês precisam da resposta. Escreva aqui embaixo, pra quem não quer se expor, coloque de uma forma que dê pra eu entender, porque senão eu não vou conseguir, né, fazer a tiragem, fazer, te dar a resposta. Coloque de uma forma que eu possa entender e deixe a carta aqui, escrita, que você colocou, que você escolheu. Tá bom? Olha, pra quem escolheu o julgamento, a resposta é sim. Porém, eu tenho algumas ressalvas. Vou falar pra você. Aqui é renascimento. Uma nova vida, trabalho ou vida bem executada, bom senso, influência na família e na carreira, a capacidade de perdoar, acordar, renovar e fazer a coisa certa. Acordar. É trabalho, é acordo, é parceria, é entrar num consenso. Entende? O caminho que sua vida toma depende de você. A resposta é sim. Porém, tem uma ressalvazinha, tá? Porque aqui é lei de plantio e colheita. Tudo que faz, tudo que você faz volta pra você. Por isso. Então, já coloca já de antemão tua pergunta e a carta, se você escolheu o julgamento. Já coloca logo aqui embaixo, que eu vou te dar a resposta mais tarde. Pra quem escolheu a carta do sol, aqui é sim, com certeza. Mas é um sim absurdo. Otimismo, fortuna, positividade, alegria, felicidade, sucesso, confiança, entusiasmo, diversão, realização, gravidez. Eu brilho com a minha própria luz. Seus sonhos se tornando realidade. Tudo está em um momento melhor. Resultados positivos para as lutas atuais. É sim, sim, sim. Sim, de uma forma muito boa. E não importa o que você esteja passando. É sim. Já deu tudo certo. Escreva aqui embaixo. Não esqueça, tá? A tua carta escolhida. E a tua pergunta. Já, já eu volto pra trazer algumas respostas. Vou responder. Fiquem atentos nas respostas. Tá? Axé pra você, meu amor.